3, 2, tira o volume do Mac, deixa eu ver se você tirou o volume do Mac Fala galera do canal, aqui quem fala no Tom's Tom's E hoje eu vou estar ensinando uma técnica pra vocês de mixagem sem o uso de plugins Eu sei, parece esquisito, mas é bem fácil A primeira coisa que a gente deveria fazer, muito antes da gente começar uma mixagem, o processo de mixagem É acertar os volumes em gerais da nossa track Eu vejo muita gente, literalmente, botando a track, ligando ela no mixer e já tacando o equalizador e o compressor e tentando consertar Tipo, cara, relaxa, respira, tá ligado? Não é assim Primeiro, acerta o volume de todos os seus elementos e depois você vai e faz o resto do processo de correção É assim que eu faço e é assim que é muito bom de fazer e é assim que os profissionais da indústria também fazem O nome disso é Gain Staging, é quando a gente acerta o volume antes de fazer a mixagem Então eu vou estar ensinando pra vocês o método de como fazer isso Muita gente faz isso de vários jeitos Você decide um elemento principal e aí você vai criando subcategorias Ou você decide em três, eu gosto de fazer em três Como é que é em três? Você realmente define o elemento principal, vamos dizer Eu decidi que esse kick aqui vai ser o elemento principal da minha track Então muito antes de eu ligar alguma coisa nele Deixa eu até desligar o FabFilter que já tinha aqui Esse é o kick Ele tem um pouquinho de reverb, mas é por causa do gênero Como eu decidi que o meu kick é o elemento principal Vamos decidir tudo que vem atrás dele Vamos começar falando com o nosso bass e nosso kick Só abaixando um pouquinho mais do bass, tá ligado? E logo em seguida eu vou botar o outro bass que eu fiz aqui Beleza, agora que eu já tenho meu bass acertado Isso tudo em função do kick, tá bom? Gente, eu decidi que o kick vai ser o elemento principal Agora eu vou fazer tudo em camadas à medida que vai Então agora eu vou fazer minhas arpas As arpas eu preciso acertar em áudio de outro lugar Precisa ser aqui Tá, foi, vai ser aqui É porque ela tá ligada numa automação Beleza, vamos lá Então agora outra coisa que eu tenho aqui Eu tenho esse segundo bass Deixa eu fazer tudo ligado de novo Tá bom Agora que eu já tenho tudo isso aqui definido Vamos trazer um pouco nossa percussão E a gente vai um por um É um elemento, um elemento de cada vez Eu não tô nem Vocês tão vendo como é que a parada tá se encaixando E eu não tô nem usando em nenhum plugin externo Não tô usando nada Eu só tô literalmente mexendo no volume Pra fazer o gain staging correto Deixa eu botar aqui então Vou começar com tudo isso aqui Deixa eu ligar tudo isso Tem algum efeito aqui Foi, agora tá tudo aqui Então vamos lá de novo Deixa eu fazer aqui só um dupezinho Só pra gente poder escutar Deixa eu deixar o vocal pra fora 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 Agora eu vou acertar o vocal. E agora eu vou acertar os efeitos. Eu vou voltar aqui só acertar um pouco mais a... Aí vocês percebem que agora a situação ficou um pouco melhor. Tipo assim, a gente tem todos os nossos volumes certinhos. Onde a gente quer que eles estejam. Então, isso dá muito mais Headroom para a gente quando a gente for trabalhar aqui no Master. E eu já até percebi um elemento que está muito para cima. Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Como é que a gente mixa uma música sem usar nenhum plugin. É o primeiro passo da mixagem. É o Gain Staging. Não tem como bater mais forte na tecla do que é a porra do Gain Staging. Então, vai no pedaço da sua música que tem os elementos. A maior quantidade de elementos. Abaixa tudo. Mete tudo no zero. E vai aumentando um de cada vez. Escolha o seu elemento principal. Se o seu elemento principal é o Bass. Então, faça o Kick em função do Bass. Se o elemento principal é o Kick. Então, faça o Bass em função do Kick. Tá bom? E tudo isso em um triângulo. Você vai escolhendo os elementos principais. Que você quer de cada lado. E quando você percebe o seu volume. Já está tudo certinho. Aí você fala. Pô. Mas tem uma coisa aqui e ali que eu preciso mudar. Aí você esquece o volume. Você mete a mão no equalizador. E você conserta um pouquinho. Você não corta. Faz uns cortes tão absurdos. Você faz uns mini cortes. Para acertar tudo de uma vez. Então, gente. É isso que eu tenho para o vídeo de vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, gente. Valeu. E até a próxima.